Música Foi com muita animação que as últimas quatro escolas do grupo especial de Manaus encerraram os desfiles de carnaval no Sambódromo. Este domingo, 10 de fevereiro. A Reino Unido da Liberdade, uma cidade independente de Aparecida, sem compromisso e Unidos da Alvorada, trouxeram beleza, alegria e garra para a avenida, contagiando o público até o final. Com o enredo O Livro, Por que no Morro o Samba é Lê Lê, a Reino Unido mostrou por que é a atual campeã do carnaval amazonense, apresentando a importância da literatura na história da humanidade. A atual Miss Amazonas, Teresa Azedo, e a Miss Terra Amazonas 2013, Janaína Figueiredo, furam alguns dos destaques. A Aparecida contou a história da expedição de Francisco Orellana em busca do Eldorado, que viria a ser o município de Niamundá, e a comissão de frente mostrou a origem desse nome. Na concentração, o presidente da escola, Luiz Pacheco, convocou os brincantes à avenida. Vamos botar quente nesse carnaval. Mais uma vez, a escola vem para reconquistar o seu título. A sétima escola da noite, sem compromisso, trouxe as belezas e a importância dos nossos rios. Infelizmente, o último carro apresentou problemas para entrar na avenida. Já eram 5h20 da manhã quando a Aparecida chegou para encerrar os desfiles. Mesmo com o horário avançado, muitos torcedores se mantiveram no local para brincar até o fim. A beleza está nos olhos de quem vê. Foi um enredo que trouxe a Dão e Eva no Abre Alas e um carro luxuoso com 10 mísseis. A estimativa é que cerca de 100 mil pessoas passaram pelo sambódromo só nesse último dia de desfile. O resultado oficial será conhecido apenas na segunda-feira, 11 de fevereiro. Música A CIDADE NO BRASIL